Dia 9 do 3, 2015, aqui estamos, tá garuando, não é? Estamos aqui na casa da Aparecida, como eu já mostrei, nós revestimos todo esse sobrado aqui, ó, 3 anos atrás, ó, revestimos todo ele. Agora estamos aqui fazendo o piso, piso lá em cima e a calçada. Então aqui nós vamos pôr esse piso aqui, esse revestimento aqui, ó, e vamos fazer o esquadro, né? Ó, ele sai com uma peça direita aqui, fazer o esquadro lá na frente, temos aí uma régua para poder ajudar e temos a linha. Então colocamos uma peça lá na frente, lá conforme vocês estão vendo, para poder fazer o esquadro, né? Poder sair, senão não dá para sair com a peça. Então aqui está a linha, lá está o Ari segurando lá, ó, certinho aqui, com o esquadro planejado direitinho. E agora vamos ver o esquadro da parede lá, se dá para levar aquela faixa lá, não é? Para cima, sem torcer ela para poder tirar o esquadro daqui agora. Então vamos com a linha para o Ari. Temos aí, agora você puxa a peça um pouquinho para cá. Um dedo, tira da parede um dedo, só um pouquinho. Só para, aí, só para, para o rodapé, né? Aí nós vamos fazer o quê? É, aí, está encostando a régua direitinho aí, a peça? Está mexendo no meu... São onze horas e vinte minutos. Dia nove, né? Onde foi o dia das mulheres, dia do aniversário da minha esposa Neuza. Cinquenta e três anos ontem. Aí, ó, o jovem Luiz Henrique também fez vinte e um aí esse mês. Todo mundo fazendo aniversário. Estamos fazendo aqui um trançado, né? Fazendo o piso trançado. Vocês podem ver rapidinho, não é? São onze e vinte. Ó lá, onze e vinte não. É meio-dia e treze, ó. Meio-dia e treze. Meio-dia e treze. Meio-dia e treze, dia nove. Tudo na régua. Atravessando a régua na... Numa sequência e depois noutra sequência, né? Em ambos os lados, nos bicos. Nos bicos e tudo mais, né? Pra ver se dá bico, se não dá. Então usa a régua aí. E vai usando a régua aí. Uma régua nova, sem tortura. Uma régua de dez centímetros, né? E aí vai. Listo. Aí, tá certinho agora. Pronto. Tava certinho. É que você empurrou a régua com a mão, não foi? Porque ela saiu do lugar. Tá certo. Agora... Isso. Põe ela mais direitinho aí. Pra gente fazer assim agora. Jogar essa linha pra cá. Não é no campo não, que vai roda a pé. Pera aí. Pera aí. Aí. Ela tem que vir no alinhamento da peça aí. Vê se vem vindo. Não. Pera aí. Põe do lado de cá então, Ari, pra ficar mais fácil. Filma aqui, Alemão. Não tá. Isso aqui tá fazendo nada mesmo. Aí. Aí. Não. Você encosta direitinho na peça pra gente vir caminha certinho. Encosta na peça? Aí. Aí. Isso aí. Aí. Encosta na peça. É isso. Pra mim ver aqui o esquadro se vai dar certo. Como vocês podem ver. Tem muito espaço aqui, ó. Tá vendo? Então nós vamos ir pra lá. A minha matéria não dá ainda. Só pra falar de esquadro da parede, certo? Então o que nós vamos fazer? Puxar aquela peça um pouco pra cá. Pra poder, como vindo aqui, não dar recorte aqui nesse campo aqui. Certo? Então você puxa aí um dedo, ó. Um dedo pra cá a peça. Puxa pra ver se você estiver no meu marco. Pega a minha mão. Aí é muito. Aí, aí, aí. Aí tá bom. Vamos ver se dá. Aí, comando uma mão pra mim. Aí não deu. Mais um pouquinho. Vamos ver. Então vai fazer o que você vai nessa forma. Isso. Puxa de novo. Aí, comando um pouco, puxa mais um pouquinho. E o recorte vai no meu lado com a ponta, tá certo? Aí. Primeiro tem que fazer a paginação pra poder fazer o trabalho. Senão não adianta. Aqui. Aí pode pôr um pouquinho pra frente. Um dedinho, ó. Encostar na parede. Aí, deixa eu ver. Tá encostando aí? Tem que encostar na peça, tem que encostar na régua. Qual é o que tem a régua pra régua não sair do lugar? Você vai pôr a régua aí que eu vou ver que tá tudo torto. Aí. Mais um pouco pra ver, porque agora aqui tá sobrando. Vai tocar essa paventura aí. Vai tocar um pouco. Vai. 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 Aí, vem agora. Aí. Pode pôr mais um pouquinho que ainda dá. Mais. Aí. Vai mais aí, né? Vai mais aí, né? É isso. Pode sair com ela dessa forma aí. Tá certo? Então é isso. É isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí o Luiz Henrique aí, ó, esteve com nós aí desde que nasceu aí na mamadeira, chegou aqui comendo aveinha, né? Aveinha! Agora tá aí, ó, agora já tá se formando profissional aí, só não é ainda profissional porque ainda depende de minha pessoa, não é? Pra tá realizando profissionalmente, mas já está chegando lá, rapaz novo, cheio de futuro, não quer estudar, né? Já que ele não quer estudar, então vai ser pedreiro, azulejista, mestre de obra, já tem um carro. Aqui, pessoal, ele já comprou um carro, tá lá, agora vai tirar a carta, né? Vai mandar ilustrar o carro lá e deixar aí até ele legalizar as documentações, tudo certinho dele, tirar a carta direitinho pra poder ir lá com o veículo dele. Mas já tem um veículo, 21 anos, o que que vocês acham? Leva a gente aí pro trabalho? Vocês dão o seu sim aí, ó, tem um comentário aí embaixo aí. Esse é o Luiz Henrique aí, ó, trabalha com nós há muitos anos já. Dê o seu sim pra eles aí, pra ele aqui, ó, vê se ele tem futuro. Ou se vai virar aí um bandido aí pra dar trabalho aí pra rota. Não vai, jamais em tempo algum vai ser um homem trabalhador como é até agora. Vai continuar sendo aí um exemplo, um exemplo aí pra nossa alegria. Aí, ó. Acha? É mais um cidadão no nosso Brasil aí, ó, vivendo o seu esforço físico e mental. Obrigado. Dá um alô pra galera aí, manda elas dar um sim pra você aí. Dá um sim pra mim. Dá um sim pra mim lá. Muito obrigada. Muito obrigado. Fica com Deus. Fica com Deus. Olha lá, tá lá o Ary ali. Olha o lindo som, que estamos. Doutor Ary aí, Miliano. Você tem a dizer do nosso trabalho hoje aí, Ary? Como é que nós somos? Hoje nós vivemos bem. O filho rendeu. Nós tivemos muitas boas de cabeça. E temos problemas de todos os dias, né, mas... É que o trozo nos contas, vencemos mais um. Vencemos mais um. E você aí, Luiz Henrique? Fala aí, Luiz Henrique, para o povo, para o mundo, Brasil e o mundo inteiro. Estamos ainda sendo vistos com mais de 200 países no mundo todo. 100 países todos os meses, 100 e poucos países todos os meses, no planeta Terra. Países em guerra, países em alegrias e tristeza. O que você diz para o mundo aí? Você é um cara jovem aí, já é azulejista na sua vida aí. Tá aí o trabalho formado aí, ó. Pra vocês verem, ó. Está com nós aí, batalhando, batalhando, desde menino aí. Hoje é um homem, 21 anos, já tem seu veículo. Já tem sua esposa. Está esperando já o nenenzinho por aí. Fala alguma coisa aí. O que você achou do seu aprendizado aí, durante a sua passagem com nós aí na obra? Fala aí pra nós aí. Seja sincero. Graças a Deus, eu aprendi muita coisa. E tem muito para aprender ainda e compartilhar muitas coisas ainda. É isso aí, Luiz Henrique. Tem que ir para dizer e a próxima eu falo mais. Está gostando? Gosto. E bom serviço, né? Bom trabalho. Belo e maravilhoso. Nunca teve acidente nenhum na obra, em canto nenhum. Nunca tivemos brigas, brigas com os clientes, brigas dos irmãos que estão trabalhando com nós. Não é? É. Sempre na paz, na luta. Na paz, na luta. Pronto para o trabalho. É, vamos lá. Viva o trabalho. Viva o trabalho. E só. E só. E tá bom demais. E assim encerramos a ambulância. E aqui estou eu. Feliz, feliz. Feliz, contente. Muito contente mesmo. Estamos aqui na Galena Aparecida. Já estivemos aqui em 2011. Estivemos lá na frente também em 2011 fazendo trabalho, telhado e tudo mais. Travessamos a rua, viemos aqui, fizemos um trabalho bonito, como vocês podem ver. Revestimos toda aqui a casa dela por fora. Fizemos aí a calha, fizemos condutores, fizemos condutores, fizemos calha, fizemos revestimento em 2011, não é? Fizemos aqui esse trabalho aqui em cima, a balaústre e muitas coisas aí. Voltamos agora para fazer o piso, garagem e calçada lá fora. E portão, né? E aqui estamos aqui nessa filmagem linda e maravilhosa aqui. Eu e meus dois camaradas aqui, né? Brasil, Ziu, Ziu. Estava chovendo, né? Ficou aí uns 3, 4 dias chovendo direto aí. Ontem deu um pé d'água mesmo para encher a represa. Estamos aí com a represa aí também já caprichada, né? Que choveu bastante, água demais. E vamos seguindo aí. Amanhã estamos novamente. Estamos sozinha da limpeza aqui direitinho. Vamos lá e vendo. Né? E vamos simbola. Obrigado. Fica com Deus. Dê o seu sim. Inscreva-se no nosso canal e vote em nós aí. Aperta aí o botão da alegria. O sim. Obrigado. Inscreva-se. Aí, olha aí, ó. E aí, ó.